Você sabia que a Nancy é provavelmente o boneco que mais foi nerfado dentre todos os assassinos do DBD, mas, ironicamente, ela continua sendo, de longe, o que é mais forte e que acumula mais reclamações de todo o Dead by Daylight? É, rapaz, quando a Nancy foi lançada, ela se movia a 4 metros por segundo, que é a velocidade padrão dos sobreviventes, e ela tinha o golpe mais curto do game, pois ela não conseguia dar aquele lounge, que é o golpe esticado que acontece quando você segura o botão de ataque e isso aumenta a distância percorrida ao dar o hit. Ela também foi um killer que introduziu a mecânica de ser queimado no patch 1.1.2, onde você poderia jogar a lanterna no corpo dela e fazer ela ficar atordoada, além de isso funcionar também para cancelar o uso do seu poder e queimar ela. Mas, apesar de todos esses problemas, a Nancy tinha uma coisa a favor dela, que fazia e faz até hoje ela ser o melhor killer do jogo, a sua capacidade de se teleportar, vulgamente chamada de blinker. Com o seu poder de atravessar paredes, a Nancy nega a maior ferramenta para atrasar os killers que os sobreviventes têm, o looper. E no lançamento da enfermeira da gemedeira, ela tinha a capacidade de dar 3 blinks seguidos sem nenhum addon e não tinha nenhum cooldown após cada blinker. Sabe aquela barrinha vermelha que você tem que esperar hoje em dia depois de teleportar? Pois é, naquela época não tinha. E aí vem você e me faz a pergunta mais saliente possível. Mas e com addons, Profits? Quantos blinks ela poderia dar? Caro Mancebo, no máximo seriam 7 blinks com os addons Arfada Frágil e o último Suspiro de Campbell. O bagulho era hardcore. Mesmo nos primórdios do Dead by Daylight, uma Nancy Serena com esse poder de fogo era demais, bicho. Você simplesmente não iria precisar utilizar os controles de movimento. Apenas a mão que você usa para teleportar e dar ataque. Você podia jogar com a mão só. A Nancy estava forte demais e ela precisava ser parada. Então aí veio o nerf do patch 1.1.2, que adicionou a mecânica anteriormente citada de queimar a Nancy. Fez a Nancy ir de 3 para apenas 2 blinks por padrão. E também houve um nerf dos addons que diminuiu a quantidade máxima de blinks de 7 para 5. O que ainda era demais, se você me perguntar. E para finalizar, fez a Nancy ir de 4 metros por segundo para 3.8 metros por segundo. Porque é mais lento que um sobrevivente por padrão. Curiosidade. A nurse ter virado um killer de 3.8 fez a velocidade dela de carregar sobreviventes no colo ficar mais lento que a de outros killers. E esse problema foi corrigido no patch 1.3.0. Enfim, depois desses nerfs, você esperaria que a enfermerosa ficasse mais fraca do que antes. Mas não foi o caso. Primeiro que não adiantou muito os nerfs dos addons, já que os jogadores encontraram outra build roubada que fazia os blinks da nurse irem insanamente longe. Fora que ela se mantinha sem cooldown, ainda com blinks demais. E a única coisa que eu acho que fazia ela errar alguns hits, fora o autolock, era o fato do golpe dela ser o mais curto do jogo nessa época. E pode apostar que no patch 1.9.0, o lounge da nurse foi aumentado para padronizar com os outros killers. Além de dar uma capacidade da nurse ficar mais precisa ainda com blinks e subir e descer de andares com o seu poder. Ou seja, era basicamente um buff. Mas no patch 3.3.1 veio outro nerf muito forte. E nele foi adicionado um sistema de cargas e um cooldown pós-hit da enfermeira. E também foi feito um rework nos seus addons que permitiam adicionar blinks de forma que o número máximo de blinks fosse 3. Comparado aos 5 anteriores, é alguma coisa. E por mais que tenha sido basicamente um rework da nurse que deixou ela mais justa do que antes, faltou uma atenção à build que era mais eficiente nela. O Omega Blink. No fim das contas, a nurse foi de 7 blinks máximos para apenas 3. Ela teve a sua velocidade padrão diminuída para ficar mais lenta que os survivals. Ela também teve o seu basic kit nerfado para 2 blinks. E foi adicionado um cooldown para não ficar espamando teleportes. E ainda assim, ela é o killer mais forte do jogo. E eu digo que a causa disso foi o medo da behavior de nerfar exageradamente o personagem, além de falta de atenção. Tanto que deixaram por muito tempo os addons mais fortes dela, que não eram de adicionar blinks. Mas sim, de adicionar distância aos blinks. O que foi uma boa mudança, mas ela pode ser vista como uma mudança incompleta. Porém, a natureza da nurse de atravessar paredes já é normalmente algo que muda a dinâmica do jogo. Então, para ser advogado do diabo por um segundinho, eu diria que balancear um killer que não segue as regras do jogo é bem complicado. E se você me perguntasse o que eu faria, a única coisa que eu mudaria era transformar o blink attack dela em ataque especial. Só isso. A nurse, seu killer mais forte, sempre serviu como uma balança para mostrar o único killer capaz de combater um SWF top. E esse é exatamente o motivo que faz ser difícil tentar nerfar ela novamente. Mas a nurse pode acabar não sendo mais o único killer que teleporta no DBD. Já que nós temos agora a possibilidade do Jason entrar para o jogo, clica no vídeo para saber mais. Não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.